Sete Anos em Sete Minutos O trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que é um trabalho também importantíssimo. O combate aos cartéis é outro trabalho importante do Ministério da Justiça, através da Secretaria de Direito Econômico. A construção de presídios federais, que nós fizemos vários presídios federais nesse processo. Até formamos um grupo de agentes penitenciários federais como carreira para esse trabalho, que é um trabalho importantíssimo para que nós tenhamos prisões de segurança máxima no país. Mas tem, provavelmente, um aspecto, um trabalho que o Ministério da Justiça desenvolveu nesse período que envolve todos os demais, que não é efetivamente um projeto isolado. É um projeto que envolve toda a estrutura do Ministério da Justiça e, ao mesmo tempo, comunica e integra o Ministério da Justiça com vários outros ministérios, como o Ministério da Educação, Secretaria da Mulher, Secretaria de Combate ao Racismo em Defesa da Igualdade Racial. Enfim, um conjunto de estruturas horizontais que colaboram para esse projeto. E eu acho que esse projeto realmente, esse trabalho, esse programa, composto em vários projetos, aliás, ele configurou uma nova existência do Ministério da Justiça na estrutura interna do Estado brasileiro, com consequências positivas para a democracia e para o futuro do país. Eu estou me referindo ao trabalho feito pelo Ministério da Justiça através do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que envolve um conjunto de ações, passa, por exemplo, pela formação da Força Nacional, que é um projeto importante do Ministério, e que tem um papel espetacular no combate ao desmatamento, em situações em que a Força Nacional dá apoio às autoridades estaduais. Mas esse Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ele realmente fez uma diferença nesses sete anos. Vejamos por que ele fez a diferença. Em primeiro lugar, porque ele institui, através de uma lei, é uma lei programática de segurança pública, que instituiu o PRONAS, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e na Câmara Federal, institui um novo papel para os municípios. Os municípios passam a ser sujeitos ativos na segurança pública, no que se refere a programas preventivos de segurança pública, que era um papel que os municípios praticamente não desenvolvem. Em segundo lugar, porque praticamente dobrou o orçamento do Ministério da Justiça, destacando paralelamente ao orçamento oficial do Ministério da Justiça, praticamente um novo orçamento, com recursos que vão em torno de R$ 1,2 bilhão por ano, já garantidos durante quatro anos, para que esse programa se implemente. portanto, ele drena recursos para os estados, para os municípios, e institui um novo parâmetro, um novo padrão, um novo modelo de segurança pública para o país, onde a questão da segurança deixa de ser apenas uma responsabilidade dos estados, mas passa a ser uma responsabilidade compartilhada dos estados, dos municípios e da União Federal. O terceiro aspecto é que ele é, efetivamente, um novo conceito. Ele prepara o Estado brasileiro para uma nova etapa no que se refere à questão da segurança pública. Como é que ele faz esse preparo? De várias maneiras. Tem vários projetos que compõem esse programa. Um deles, por exemplo, adquire um papel extraordinário, por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque agrega um valor salarial, um valor remuneratório ao salário dos servidores na área de segurança, aqueles que ganham até R$ 1.700, dando um aumento, portanto, real de 30%, 40%, 50%, depende do salário que o trabalhador da segurança recebe. Segundo, porque ele envolve esse pagamento com uma preparação do policial para prestar um serviço mais qualificado. Me refiro ao Bolsa Formação. O Bolsa Formação é um dos projetos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O outro aspecto, o aspecto conceitual mais amplo, é que deixa de tratar a questão da segurança pública como se fosse só uma questão da repressão. É também uma questão de prevenção e de articulação das três esferas da União. Finalmente, eu gostaria de destacar um trabalho desenvolvido pelo Ministério da Justiça, juntamente, é óbvio, com outros órgãos da União, a luta contra a corrupção no Estado brasileiro. Luta essa desenvolvida na ponta pela Polícia Federal. Com a sua estrutura de inteligência renovada, com o seu trabalho qualificado, com quadros preparados, com um sentimento republicano novo, nunca a corrupção no país foi tão combatida como agora no governo do presidente Lula. E esse combate não só melhorou o prestígio do Brasil no cenário internacional, como também melhorou o conceito que a sociedade brasileira tem a respeito da sua polícia e a respeito do seu Estado. Há um sentimento hoje de que a impunidade está terminando no Brasil, que existe um esforço das autoridades do Estado para combater a corrupção. Então, esse é um balanço também que não poderia faltar a respeito desses sete anos. Legenda Adriana Zanotto